Olá amigos da Sistec, sejam muito bem-vindos a mais um TJS. Eu sou Kleber Duval, levando até vocês, a partir de agora, informação com credibilidade. Vamos então às nossas manchetes. Trinta e duas barras de maconha dentro da mala. Mulher é presa pela polícia militar na rodoviária de Caratinga. Contador é investigado em São Domingos das Dores por suposto golpe de 3 milhões de reais contra fazendeiro. Outubro Rosa Pet, em Caratinga. Cuidadores são esclarecidos sobre prevenção dos cânceres de mama e de útero em cães e gatos. Carro clonado, que teria sido adquirido em Caratinga, é apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em Realeza. Idosa sofre grave lesão na perna ao ser atropelada por motocicleta em Inhapim. Outras duas pessoas ficam feridas. E veja também, gravíssimo acidente em Valadares. Condutor de moto morre na hora em colisão contra carro. Estes e outros assuntos no TJS, em instantes. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. Um carro clonado foi apreendido no último sábado pela Polícia Rodoviária Federal em Realeza, distrito de Manhoaçu. A picape Fiat Strada foi parada em uma fiscalização. Logo, os policiais detectaram sinais de adulteração no veículo e descobriram que ele havia sido furtado ou roubado em Belo Horizonte, em junho último. O condutor da picape foi detido. Ele disse ter comprado o veículo de um sujeito chamado João de Caratinga, pagando R$ 25 mil à vista e combinando liquidar o restante da dívida em duas parcelas mensais de R$ 50 mil. O homem afirmou que após ele fazer o primeiro pagamento, o vendedor sumiu. O veículo clonado foi encaminhado para um pátio credenciado do Detran e seu motorista, conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Manhoaçu. Uma mulher foi presa neste sábado no terminal rodoviário de Caratinga, após ser apanhada com 32 barras de maconha dentro de uma mala. Ela acabava de sair de um ônibus vindo de São Paulo. A droga seria destinada a um traficante de Caratinga. Um homem que seria o intermediário da transação foi preso. A polícia militar ficou de campana no terminal rodoviário durante horas, desde a madrugada de sexta-feira, para fazer o flagrante, alertada por uma denúncia anônima. Desde ontem, nós estamos empenhados. A partir do momento que nós recebemos a informação, a nossa agência de inteligência recebeu a informação privilegiada, dando conta que uma mulher teria ido à cidade de São Paulo para fazer essa busca dessa grande quantidade de drogas. Não foi possível a gente confirmar essa situação devido à dificuldade de imediatismo. Então, nós procuramos, nos mantemos empenhados desde o momento que apareceu a informação até agora. Munidos de informações precisas, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar foi acionado. Permanecemos, durante a madrugada toda, aguardando a movimentação, o deslocamento de algum dos indivíduos que poderiam ser os mandantes e tal. Pela manhã, o veículo que chegaria da cidade de São Paulo, nós tivemos a identificação que seria um veículo de uma empresa de transporte rodoviário. Fizemos o acompanhamento desse veículo, até mesmo a chegada aqui, procuramos acompanhar para ver se de repente algum dos mandantes que a gente tinha como indicados aí, se chegariam até a rodoviária, nenhuma dessas pessoas chegou. Notamos a pressa dela logo depois que ela desceu do ônibus para fazer esse transporte do ônibus até um veículo de aplicativo. Após horas de monitoramento, a operação obteve êxito com a prisão da mulher de 32 anos e a apreensão da maconha, 32 barras, que ela transportava. Notamos a pressa dela logo depois que ela desceu do ônibus para fazer esse transporte do ônibus até um veículo de aplicativo, um veículo com a mala muito grande. Nesse momento nós realizamos a abordagem e logo assim que nós abrimos a mala dela, foi identificado, depois contabilizada, 32 barras de substância semelhante a maconha. Ela começou a chorar, declarou que estava desesperada, fez isso no momento de desespero da vida dela, não colaborou com nenhuma informação, mas como nós tínhamos muitos detalhes, a gente conseguiu trabalhar com as informações que nós tínhamos mesmo. Tenente Anderson explicou como foi a prisão do homem que iria pegar a droga com a mulher. Deslocamos o ônibus dela para fazer verificação e nessa espera aparecia um dos alvos que nós tínhamos com o mandante. Identificado esse alvo, tendo certeza que foi ele, foi feita a abordagem. O rapaz não soube explicar o motivo que ele estava fazendo lá, mas como nós recebemos o ônibus um pouco mais completo com informações, o que nós temos a concluir é que a pessoa que comparecia no endereço dela, aguardando ela, estava aguardando ela chegar com essa carga de droga para ser entregue a ele. Então, basicamente é isso. Abordamos a pessoa chegando na rodovera com grande carga de droga, essa pessoa levaria essa droga para a sua residência, lá seria repassada para o mandante. Então nós conseguimos antecipar todas as ações que eles haviam planejado. Tenente Anderson destacou que, mais uma vez, a denúncia anônima ajudou a polícia no combate ao crime na cidade. Veio informação, parece ser muito fiel às informações. Nós demos credibilidade e aqui nós estamos entregando uma excelente ocorrência aqui, tentando minimizar essa grande quantidade de droga que circulou na nossa cidade. Alguns jovens se perdendo, acontecendo muita guerra de tráfico nesse sentido. Então, o pessoal mandou a informação para a gente, a gente dá a atenção devida e dá a resposta que o pessoal está querendo. E em Santa Rita de Minas, o motorista de uma empresa que lida com eucalipto, foi encontrado morto no local de trabalho na tarde deste domingo. João Batista Ferreira, de 63 anos, foi achado caído atrás de um caminhão carregado com eucalipto. A polícia investiga se a morte dele foi causada por uma queda acidental da carroceria do veículo ou se ele caiu após ter passado mal, já que o corpo da vítima apresentava algumas escoriações. E na manhã deste último sábado, a Praça Cesário Alvim foi palco de um evento pra lá de especial. O Outubro Rosa Pet, visando educar os donos de animais de estimação sobre a prevenção, diagnóstico precoce e cuidados relacionados aos cânceres de mama e de útero em cães e gatos. O Outubro Rosa Pet foi uma iniciativa do curso de medicina veterinária do Centro Universitário de Caratinga, o NEC. O objetivo foi a prevenção dos cânceres de mama e de útero dos pets. Os animais que compareceram foram avaliados e passaram por exames rápidos. A avaliação é extremamente importante para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Um diagnóstico precoce permite um tratamento mais adequado e mais eficiente. Então a gente gostaria de aproveitar o Outubro Rosa Pet para conscientizar os tutores a respeito da importância da prevenção do câncer de mama, do check-up periódico no médico veterinário e também da castração, que ela é importante. Não só para prevenir o câncer de mama, mas também para evitar fugas, gravidez indesejada, o aumento populacional de cães e gatos, que muitas vezes não tem lar para todos. Então a gente gostaria de fazer essa campanha de conscientização e qualquer dúvida nós estamos às ordens. Em relação ao câncer de mama em cães e gatos, a melhor forma de prevenção é a castração. Acredita-se que quanto mais precoce ela ocorrer, maiores chances terá de reduzir a incidência da doença, que é de origem hormonal. A castração de cães e gatos está indicada em qualquer idade, mas quanto mais rapidamente o paciente for castrado, melhor é em termos de prevenção do câncer de mama. Então a gente castra as fêmeas em torno de seis meses de vida e pode castrar até os idosinhos também. Então após a castração, costuma haver um pequeno ganho de peso, mas que a gente consegue compensar com uma alimentação adequada e atividade física regular. Os alunos do curso de medicina veterinária do UNEC se mostraram animados com a experiência. A gente vai fazer avaliação de coisas simples, a gente tem junto conosco, óbvio, né, junto a mim e a meus amigos, nós temos a professora Paloma que vai estar dando todo o suporte. A gente vai estar avaliando a questão da pelagem do animal, a questão da nutricional, a gente vai estar olhando mucosas, que é muito importante, ela pode sugerir muita coisa. E, enfim, é um evento mesmo para que nós possamos ter interação com a população, conscientizar os tutores do que pode vir a causar de dano. Qualquer problema do tipo que se instala aí, tanto na região mamária dos animais, como na região reprodutora, né, que é o nosso foco, mas dentre isso também de outros problemas, como parasitas pode trazer e outras coisas mais que acometem os animais da nossa região e no nosso dia a dia. Não quer dizer que a gente não vai estar aqui para falar que o animal está bem ou mal cuidado, porque não é isso o nosso foco. Nosso foco aqui é conscientizar quem tem o animal dos riscos, do que pode acontecer, e ter a oportunidade de estar treinando algo que vai ser de extrema importância para nós depois de formados, no nosso dia a dia. José Geraldo de Lima, morador de Caratinga de 64 anos, é tutor da Ana Bela. Ele se disse feliz em receber o diagnóstico de que seu pet está bem de saúde. Eu achei maravilhosa a ideia, muito bacana, porque às vezes as pessoas, muitas pessoas não tem condições de ficar levando ao médico. Foi uma iniciativa muito boa, parabéns para a UNEC. A minha cachorrinha, graças a Deus, está em dias. Eu fui aconselhado a fazer a castração, porque eu não interesso mais que ela tenha cachorrinha. Ela já teve cinco. Aí, brevemente, eu estarei procurando a UNEC para agendar uma castração para a minha linda cachorrinha Ana Bela. O câncer de mama em cadelas e gatas possui alta prevalência e incidência no Brasil. Aqui nós estamos realizando uma avaliação completa. Então, nós fazemos a anamnese, o exame físico do paciente, e aí a gente direciona a respeito de alguma anormalidade física que a gente tem encontrado. Veja a seguir, contador investigado em São Domingos das Dores, por suposto golpe de 3 milhões de reais contra fazendeiro. Muito bem, estamos então aí voltando, não é? Com o nosso TJS. A Polícia Civil de Inhapim cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em desfavor de um homem de 30 anos, suspeito de desviar 3 milhões de reais de uma fazenda voltada para a exploração de café, da qual ele era contador em São Domingos das Dores. A informação dos desvios financeiros foi obtida quando a vítima de 91 anos e seus familiares deram conta de que a lavoura não estaria rendendo o quanto eles esperavam, motivo pelo qual passaram a desconfiar do investigado, contador contratado há quatro anos. A suspeita de um possível golpe se fortaleceu com a descoberta de que o investigado havia efetuado um pagamento via Pix no valor de cinco mil reais para uma empresa de material de construção, mas o montante foi debitado na conta da vítima, embora as mercadorias tenham sido entregues na casa do investigado. O suspeito, ainda, aproveitando-se dos dados cadastrais da vítima, abriu diversas contas em bancos digitais. A partir dessas constatações, os solicitantes começaram a realizar levantamentos internos até descobrirem um rombo aproximado de 3 milhões de reais. Durante as apurações, foi constatado que o investigado movimentou voltosas quantias nos últimos meses, apesar de receber da vítima o valor mensal de 3 mil reais. A polícia civil obteve o bloqueio de aproximadamente 55 mil reais em contas bancárias do investigado, além de imóveis e cinco veículos, apreendendo ainda dinheiro, cartão de crédito em nome da vítima, dois cheques emitidos pela vítima, cada um com valor de 39.330 reais, celular, computadores e contratos diversos, tudo isso encontrado em poder do suspeito. O suspeito é investigado pela prática em tese dos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança e emprego de fraude, a apropriação indébita e falsidade ideológica. As investigações prosseguem em sigilo. E na vizinha Inhapim, três pessoas foram atropeladas por um motociclista na noite de sábado, na rua Oswaldo Silva Araújo, região central. Elas terminavam de atravessar a rua quando foram atingidas, como mostram imagens de uma câmera de segurança. Uma das vítimas, uma idosa de 74 anos, sofreu fratura exposta em uma das pernas, fratura fechada na bacia e outros ferimentos, sendo encaminhada para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga. A outra vítima, Nora Daidosa, também se machucou com menor gravidade. A outra pessoa atropelada foi o filho Daidosa. Os feridos foram socorridos por uma equipe do SAMU, assim como o motociclista, que após o atropelamento caiu ao solo, saindo com cortes na cabeça. Segundo informado, ele não possui carteira de habilitação e, no momento do acidente, estaria conduzindo a motocicleta sob efeito de álcool. O homem, de 49 anos, admitiu à polícia ter bebido cerveja e cachaça. Testemunhas ainda disseram que ele transitava em alta velocidade. Uma pesquisa do site Mercado Mineiro mostrou que o serviço funerário mais barato em Belo Horizonte subiu quase 10% no último ano. O levantamento revelou que um caixão, por exemplo, pode custar até R$ 53 mil na capital. De acordo com a pesquisa, o custo de um velório pode variar entre R$ 224 e R$ 1.820, com uma diferença de 700%. A aquisição de um túmulo vai de R$ 5.395 a R$ 25.842, com uma variação de 378%. O sepultamento pode custar de R$ 320 a R$ 2.874. Neste caso, a diferença é de quase 800%. Para o serviço de cremação, o preço para uso imediato varia entre R$ 5.800 e R$ 8.748, uma variação de 50%. A gente sabe que muitas vezes dá para planejar, outras não. A morte vem para todos, mas a gente tem que se preocupar sim, porque as variações de preços são muito grandes, assim como também há diferenças de qualidade do serviço e também a questão da localização do cemitério. A pesquisa avaliou ainda a diferença de preços entre urnas, que podem custar de R$ 866 a R$ 4.500. As urnas mais caras podem chegar a R$ 53 mil. O serviço funerário completo, com urna, ornamentação, coroa de flores, transporte e preparação do corpo, pode variar entre R$ 1.800 e R$ 9.800. Uma diferença de 444%. Nas funerárias, o preço da coroa de flores varia entre R$ 199 e R$ 678. Quem tem pessoas idosas em casa ou pessoas em fases terminais nos hospitais, deve sim, de repente, contratar um plano funerário ou pesquisar o preço e guardar aí um bom dinheiro, porque dói tanto, obviamente, no enterro como também no bolso. Por isso que é importantíssimo pesquisar, mesmo num período curto que você tem entre o falecimento e o enterro, por isso que é necessário muita atenção nesse momento. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga e região, nesta terça-feira. De acordo com o site ClimaTempo, a previsão para esta terça-feira em Caratinga e região é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva tarde e à noite. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 24 graus e a máxima, 33 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 21 e 31 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 21 e 32 graus. Em Caratinga, a mínima deve chegar aos 21 graus e a máxima, 31 graus. Veja a seguir, Novena de São Judas Tadeu tem encerramento festivo no bairro Limoeiro, em Caratinga. Uma novena do dia 19 até este sábado 28, homenageou São Judas Tadeu, padroeiro do bairro Limoeiro, em Caratinga. Durante o período, celebrações religiosas tiveram lugar na igreja matriz do bairro. As homenagens ao santo das causas impossíveis duraram toda semana na igreja de São Judas Tadeu. Elas contaram com a participação também de paróquios e representantes de outras igrejas. A paróquia é criada no dia 22 de maio de 2023, mas instalada no dia 13 de junho, no dia de Santo Antônio de Pado, nosso padroeiro. Aqui na paróquia São Judas Tadeu, uma paróquia muito acolhedora, e ela sempre convida as paróquias da cidade de Caratinga e região para festejar o padroeiro. E hoje a nossa paróquia é convidada, e aqui eu me sinto muito feliz, porque eu trabalhei aqui como vigário paroquial por mais de um ano, e é sempre bom voltar aqui. Deixo o meu abraço a todos vocês devotos e devotas de São Judas Tadeu, a esta amada paróquia, e também a alegria de pertencer à paróquia Santo Antônio de Pado, eu manifesto aqui. Uma paróquia muito fervorosa e piedosa. Por isso, o meu grande abraço a todos vocês e que Deus abençoe a todos. A novena de São Judas Tadeu, na paróquia do Limoeiro, serviu para os fiéis agradecerem as graças recebidas e também fazerem pedidos de ajuda ao santo. São Judas Tadeu é considerado um dos mártires da Igreja Católica, tendo sido assassinado por um disparo de lança e decapitado com uma machadinha por defender a fé cristã, em 28 de outubro do ano 70 d.C. Por isso, seu dia é comemorado nessa data. Nós estamos aqui hoje, a convite da paróquia São Judas Tadeu, através do padre José Carlos, e é com muita alegria que nós estamos aqui para festejar esse nono dia da novena de São Judas Tadeu. E a nossa alegria é ainda maior porque o nosso pároco, o padre Bismarck Maciel, ele era vigário nesta paróquia, antes de ir, né, como primeiro pároco, para a paróquia Santo Antônio de Pádua. E São Judas é um santo muito especial para a Igreja Católica e para nós estarmos aqui hoje em unidade com toda a comunidade da paróquia São Judas Tadeu é uma alegria. O dia 28 foi a data do encerramento das atividades da novena e dia de São Judas Tadeu. Uma procissão que saiu da capela de Nossa Senhora das Graças em direção à Igreja Matriz reuniu centenas de devotos. Depois, todos participaram da celebração de missa. A TV Sistec foi a festeira e, ao final, não poderiam faltar as tradicionais barraquinhas com guloseimas e o sorteio de brindes na porta da igreja visando arrecadar fundos para a pintura externa do prédio. Reúne a comunidade cristã para esse grande momento de fé. Quando nós celebramos os santos, nós celebramos aqueles que foram pessoas como nós, mas que viveram intensamente a vontade de Deus. E essa é a vontade de Deus para nós. Ser de santos como eu sou santo. És meu abrigo, meu melhor amigo, meu amparo e proteção. Se estou contigo, não temo perigo, pois seguro estou em tuas mãos. Hoje está sendo realizado o último dia da nossa novena em honra do nosso padroeiro São Judas Tadeu. Amanhã nós teremos a festa. Nós teremos uma procissão às 17 horas, saindo da capela Nossa Senhora das Graças, vindo aqui em direção à Matriz, onde nós teremos a festa do nosso padroeiro São Judas Tadeu. Um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento do Ponto Quente, na Praça da Estação, em Caratinga, na última sexta-feira. Um carro e uma moto colidiram. Na colisão, os ocupantes da moto, o condutor e uma passageira, caíram ao solo, sendo socorridos por bombeiros militares e encaminhados, aparentemente sem ferimentos graves, para atendimento médico. Uma mulher conduzia o automóvel envolvido. Ela não se machucou. A dinâmica do acidente não foi informada. Nós estávamos entregando uma vítima de casos clínicos na Rupa, 24 horas, quando nós fomos acionados por populares acerca de um acidente que teria acontecido no semáforo próximo à UPA. Nós deslocamos com a viatura. Chegando no local, havia duas vítimas. O piloto, do sexo masculino, estava deitado, sentindo dores abdominais. E a sua esposa, que era também garopeira, estava sentada com algumas dores na cabeça. Nós demos prioridade ao motoqueiro, que aparentemente estava com maiores sinais de emergência. E, posteriormente, atendemos também a esposa do motoqueiro, que também garuco. Ambos foram encaminhados para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora e entregues aos cuidados médicos. Este foi o primeiro acidente no cruzamento do ponto quente desde a instalação de semáforos no local, há pouco mais de três meses. Um motociclista de 21 anos morreu na madrugada de sábado em uma colisão contra um carro na BR-116, nas imediações do bairro São Paulo, em Governador Valadares. Segundo informado, o automóvel tentou fazer uma manobra de retorno na pista quando foi atingido em cheio em sua lateral esquerda pela motocicleta, que seguia atrás. Além do condutor, que morreu na hora, a moto levava um passageiro que ficou gravemente ferido, sendo conduzido para o Hospital Municipal de Valadares. O condutor do carro não se feriu. Muito obrigado mais uma vez por sua companhia. Nos veremos de novo no próximo TJS. A todos um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri